INSS Alerta! Confirmada notícia urgente! Essa aqui é pra você que também foi assediado, buscado, recebeu notícias, recebeu constantemente mensagens na sua caixa postal. Você que acabou de apostar, recebeu uma chuva de mensagens de WhatsApp, de escritórios, de advocacia, forçando você a entrar com ações na justiça. Veja bem, vou começar já o vídeo falando o que eu sempre faço pra quem acompanha esse canal, um canal que tem mais de 1 milhão e 100 mil inscritos e que já ajudou milhões de brasileiras e brasileiras. Procure você advogado, advogado não procura cliente e esse é um erro fatal que vem acontecendo e sempre acontece. Então cuidado com advogados de YouTube, de Instagram, Telegram, de WhatsApp, isso tudo é muito perigoso. Então me acompanha até o final, se ainda assim você tiver alguma dúvida, vai deixar aqui nos comentários, tudo que você escreve nas redes sociais pode chegar até as nossas autoridades e vai chegar, isso é muito bom. Então vamos utilizar essa arma que nós temos, que são as suas redes sociais. Já conto com a ajuda de vocês, compartilha esse vídeo agora lá no seu Facebook, compartilha esse vídeo agora lá no seu Instagram também, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, deixa aquele joinha, aquele like, dá confiança. E é de graça esse canal que já ajudou milhões de brasileiras e brasileiras. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito, fica com um vídeo especial mais uma vez. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações pra receber os vídeos, você não paga nada por isso. Gratidão a todos, a todas que já são inscritos e inscritas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. Vamos falar de uma reviravolta do caso que ocorreu durante o julgamento de duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social. Estou falando da Lei nº 8.213, de 1991. Nós temos aqui que a mudança de entendimento ocorreu porque os ministros do STF julgaram duas ações de inconstitucionalidade e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganhavam direito a aumentar o valor dos seus benefícios. Ao julgarem a constitucionalidade, ao julgarem que é constitucional, que são constitucionais as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros deu a entender que a regra de transição é obrigatória, não pode ser opcional aos aposentados conforme o cálculo mais benéfico. Resumindo, quando a Previdência Social muda as regras, todo mundo é obrigado a seguir as novas regras. Você não pode voltar atrás para escolher o que for melhor para você. Durante o julgamento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que é preciso preservar a integridade fiscal do sistema previdenciário. Ele afirmou o seguinte, abro aspas, Ninguém fica feliz de não favorecer o segurado. Todos nós gostaríamos de dar o máximo possível a todas as pessoas, mas nós também temos que zelar pela integridade do sistema, fecho aspas, afirmou o ministro Luiz Roberto Barroso. Além de Barroso, também votaram contra a revisão os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. André Mendonça, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, votaram a favor da revisão. A Advocacia Geral da União, que é como se fosse um advogado do INSS no caso, veio à imprensa em nota, através do Advogado Geral da União, e cumprimentou o STF, e disse que a decisão da corte garante o equilíbrio financeiro da previdência social. Ele disse o seguinte, entre outros aspectos, ela garante a integridade das contas públicas e o equilíbrio financeiro da previdência social. O patrimônio de todos os brasileiros, além disso, evita a instalação de um cenário de caos judicial e administrativo, o que o Instituto Nacional de Seguros Social, o INSS, iria inevitavelmente enfrentar caso tivesse que implementar a chamada tese da revisão da vida toda, como observada em razão as apresentações na Advocacia Geral da União, nos processos em trâmite no Supremo. Vamos entender o caso rapidamente. Para você que está acompanhando aqui, mais uma vez eu repito, você que infelizmente foi vítima, teve que pagar por cálculos, olha o absurdo, existem escritórios que cobraram por isso. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal estava com outra posição plenária. Foi reconhecida a revisão da vida toda e permitido que aposentados que entraram na justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. O STF reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que a renda for maior mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda a vida pode aumentar ou não o valor do seu benefício. Segundo o entendimento, a regra de transição feita na Reforma da Previdência de 1999 que excluía as contribuições acontecendo, ou melhor, que fossem antecedentes acontecendo antes de julho de 1994, quando o plano real foi implementado, passou de cruzeiro para real, pode ser afastado caso seja desvantajosa o segurado. Se for desvantajoso, poderia ficar afastado. Ou seja, o segurado poderia escolher se fosse vantajoso colocar maiores salários, poderia optar por isso. Os aposentados pediram que as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994 sejam consideradas no cálculo dos benefícios, do seu pagamento. Essas contribuições pararam de ser consideradas em decorrência da Reforma da Previdência de 1999, cujas regras de transição excluíam da conta os pagamentos antes do plano real. O que está acontecendo aqui? É uma atualização. Muitas pessoas, infelizmente, não entendem. Mas, na Justiça e na Previdência, tudo muda a todo instante. Nós devemos sempre aguardar as atualizações. O STF derrubou a tese da revisão da vida toda dos aposentados do INSS. O Supremo Tribunal Federal STF decidiu, na quinta-feira, 21 de março de 2024, derrubar o entendimento da própria Corte que autorizou a revisão da vida toda nas aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Por que foi derrubado? Na realidade, nem ao menos foi a revisão votada. E nem vai ser, ao que tudo indica, a revisão da vida toda nem vai ser revisto, uma vez que outras duas ações tiraram a razão de existir da revisão da vida toda. O STF tomou a decisão na prática que derruba a revisão da vida toda. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os segurados não podem escolher o regime mais vantajoso para as suas aposentadorias do INSS. O entendimento inviabiliza a chamada revisão da vida toda dos benefícios do INSS que foram autorizadas pela própria Corte. A decisão foi tomada por sete votos a quatro. Então, nós estamos entendendo aqui que a decisão não entrou em vigor porque ainda não há um recurso pendente contra ela ingressado no governo. Esse recurso também estava na pauta da quinta-feira dia 21 de março de 2024, mas antes dos ministros votarem o recurso da revisão da vida toda, eles decidiram analisar outras duas ações que questionavam mudanças no sistema previdenciário de 1999 que implementou a reforma da previdência do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, ao analisar essas ações, os ministros aprovaram a tese de que estabelece que o segurado não pode optar por uma regra mais favorável. Por maioria, o tribunal entendeu que os segurados não têm direito da opção mesmo que a regra seja mais benéfica a ele. É uma decisão extremamente oposta àquela da revisão da vida toda. Com isso, a revisão da vida toda fica prejudicada já que os segurados poderão seguir apenas as regras do fator previdenciário. Aquela que quando você aposenta mais cedo diminuía o valor do benefício sem direito a escolher por uma que possa melhorar o seu salário. E vale a decisão tomada nesta quinta-feira dia 21 de março de 2024 porque foi julgada antes da revisão da vida toda. Entretanto, o recurso que trata diretamente da revisão da vida toda ainda está pendente de ser analisado pelo STF mas a tendência é que não seja analisado porque perdeu a razão de existir. Então, não existe mais a revisão da vida toda. A tese nem ao menos vai ser julgada porque foi considerado duas ações que tiram a razão de existir. A Advocacia-Geral da União comemorou a decisão do órgão que estimava um impacto de quase 500 bilhões de reais com o processo. Em nota, a Advocacia-Geral da União afirma que ainda que a decisão de evitar um cenário de caos administrativo do INSS uma das dificuldades caso o processo da revisão da vida toda fosse mantido seria recuperar os dados dos segurados registros anteriores a 1994 que estão em papel e ainda não foram digitalizados. Então, a decisão do STF, segundo a Advocacia-Geral da União, garante segurança jurídica e confirma o entendimento fixado pelo próprio tribunal há mais de 20 anos. Então, prevaleceu a posição apresentada pelo ministro Cristiano Zanin de que as regras estabelecidas na lei de 1999 não poderiam ser opcionais. Ele disse o seguinte, abro aspas, justamente foram previstas três regras específicas, inclusive a de transição justamente para se preservar o equilíbrio do sistema previdenciário. Não me parece possível, portanto, que a declaração de constitucionalidade do artigo 3º, a regra de transição possa ser de natureza optativa. Fecho aspas aqui, acompanharam, portanto, essa posição, Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, que era relator, havia votado no sentido oposto, mas alterou o voto para a forma da maioria. Já o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que liderou a oposição vencedora no julgamento da visão da vida toda, considerou que a mudança não poderia prejudicar os segurados. Ele disse, o segurado deve ter a opção de falar, não, eu quero a aplicação da regra geral, eu agradeço o que o legislador fez por mim para melhorar a minha situação, só que eu quero ser tratado igual a todo mundo, eu quero a regra geral e todos os salários de contribuição. Fecho aspas aqui para falar do ministro, concordaram com o Moraes, os ministros André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, acompanhou o Zanin e afirmou que ninguém fica feliz de não favorecer os segurados, mas ressaltou que é preciso garantir a integridade do sistema previdenciário, ou seja, tem que se garantir o dinheiro para o sistema do INSS. Enfim, acabou a revisão da vida toda, ela nem ao menos vai ser julgada porque não existe mais razão de ser. A decisão do STF que não pode ser mudada é de que não se pode escolher, uma vez que já foi implementado pela Previdência Social, mudanças. Então, não posso voltar atrás porque as mudanças já foram feitas. Infelizmente, vocês pagaram por cálculo, vocês que gastaram dinheiro, gastaram dinheiro sem razão. É por isso que eu sempre digo, cuidado, pelo menos no escritório em que eu trabalho aqui desde 2005, nós nunca cobramos cálculo, nós nunca cobramos documentação. Nós viabilizamos, ou melhor, nós primeiro fazemos um estudo para ver se realmente existe uma razão de entrar com aquela ação e mesmo assim sem promessas. O que os advogados fazem geralmente são promessas que você vai ter acesso, quantos e quantos vídeos, doutores, falando aí da revisão da vida toda, não existe essa situação. Nós temos sempre que aguardar. E às vezes tem vídeo aqui mais antigo falando da revisão porque ela estava garantida, mas garantia é só o resultado final num processo. Às vezes você começou a receber uma ação num processo, ah, mas eu estava recebendo, por que foi cortado? Ou então, às vezes você perdeu e de repente é surpreendido com uma notícia em anos de que você está beneficiado e ainda tem atrasado a receber? Ou seja, a justiça somente o resultado final é a garantia. Não existem promessas. A justiça ela muda de acordo com as provas apresentadas, ela muda de acordo com as situações, não pode prejudicar todo um sistema previdenciário e beneficiar apenas uma pequena parcela. Então, muito cuidado quando alguém procurar você, você que deve procurar o advogado, não o advogado, está procurando você. Fica a dica que sempre, qualquer dúvida vocês vão deixar aqui nos comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades. É claro que vai ficar muita dúvida e eu vou fazer esse vídeo várias vezes porque as pessoas pedem, então comente o máximo possível para eu saber se vocês continuam com alguma dúvida e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito, não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Desde já eu agradeço a sua presença, a sua participação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Só não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais para estar ajudando outras pessoas para poder tirar a dúvida de outras pessoas também. e até já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto